A distância entre o Brasil e o Japão é de mais ou menos 17.300 km. A distância entre a Terra e a Lua é de 384.400 km. Agora pensa comigo, qual é a probabilidade de você ir até o Japão? E agora eu quero que você pense qual a probabilidade de você ir até a Lua. Bom, acredito que você tenha pensado no Japão assim como eu. Agora, o Japão eu não consigo ver a olho nu. A verdade é que nem sempre o que parece mais próximo, o que parece mais poupável... Você viu a Lua ontem à noite? Talvez tenha visto. Nem sempre é o caminho mais rápido. A vida é assim, às vezes você está atrás de um objetivo e você não enxerga ele e por isso você acaba desistindo. Mas muitas vezes algum objetivo que você tem em mente é praticamente impossível de chegar. Você está vendo ele ali, mas às vezes não é aquilo para você. Mas isso não quer dizer que você não deva almejar o que é quase impossível. É importante você almejar o extraordinário na sua vida, mas muitas vezes o ordinário está lá. Mesmo que você não o veja próximo de você e você não consiga alcançar por causa de um medo, de um bloqueio que você tem. Quantas pessoas você conhece que foram até o Japão? Agora, quantas pessoas você conhece que foram até a Lua? Sim, às vezes é muito mais fácil chegar naquilo que a gente não vê. Mesmo que a gente não esteja vendo, está lá. Cara, talvez os olhos da fé te ajudem a entender que o seu Japão, o seu Japão, o seu sonho, o que você almeja, está lá.